Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas suculentas que estão cheias de filhinhos, aquelas maravilhosas que vão dando o filhotinho em volta e vai fazendo aquele arranjo lindo. Quero começar com essa aqui, olha que espetáculo que tá essa menina, essa é a laulense, olha a mãe, essa daqui ó, tá cheia de haste floral, já vou tirar, deixei porque não tem praga ainda, tô deixando secar alguma semente pra me semear, pra ver se nasce, né, porque eu só tive sorte uma que eu semeei, mas olha como é que tá linda essa menina, ela fica aqui na varanda, pega só respingos de chuva, ó, tá aqui bem respingadinho, bem de longe, mas ela está totalmente tampada, é complicado até para tirar folhas secas, olha aqui, tem algumas folhas secas, tô precisando tirar, mas tem que tomar o máximo cuidado para não quebrar as outras folhas. Ela fez primeiro essa carreira aqui todinha em volta, ó, todinha, e depois agora já tá começando a sair essas, e o vaso tá pequeno, né, mas eu não tô querendo mexer, eu quero deixar para me ver como que ela vai reagir, porque ela tá simplesmente linda, e a gente sabe que as suculentas realmente é fase, né, tem fase linda, e de repente, acaba tudo, né, mas essa aqui hoje tá um espetáculo. ó, essa aqui ó, já esteve bonita, mas infelizmente eu arranquei, cortei a do centro, e ela não se recuperou ainda, essa aqui é a brade buriana, não, aqui é o seringue viana, ó, as colherzinhas, o defeito das colherinhas também é esse, é que é com o tempo, elas ressecam e quebram, vou ter que mudar, mas também tá bonita, é uma equeveria, não sei se é equeveria, graptoveria, não cresce muito, mas ela fica maior, mas aqui como tá nesse nosso potinho já há muito tempo, não cresceu muito, mas tá muito bonita, tá precisando de água, ela já tá começando a ficar desidratada, as plantas aqui da varanda eu deixo, né, hidratar bem para mim, depois eu molhar para não acontecer de ficar afungando, mas essa tá linda, mas não tá no formato daquela outra, eu quero mostrar só naquele formato, a mãe, cheia de rosetinhas, essa daqui só um bônus, isso aqui ó, é a, acho que é a Fabiola, ó, ela tá assim, tá plantada numa xícara, plantei a mamãe, e ela encheu de filhinhos em volta, ó, olha ali, tem um chatinho aqui chorando perto de mim, ó, menino, meninão, mas essa Fabiola tá muito linda, rosetinhas bem pequenininha, ó, aqui tem outra que tá mais ou menos assim também, que é a fantasi, é a fantasi, ó, muito pequenininha também, tudo rosetinha pequenininha, plantada nos meus, meus copinhos. Outra que tava seguindo o padrão, e eu tirei uma e desformei ela, é a moena, ó, tinha a roseta central aqui, e eu tirei a roseta para fazer mudinha, as pequenininhas não conseguiu fechar ainda, tá vendo? Ela é uma rosetinha pequenininha, ó, fica um pouquinho maior, mas por enquanto ainda tá pequena, e tá enchendo o vaso, mas demora muito, então já vi aqui que a roseta central, eu não tiro mais, porque de todas que eu tirei, aconteceu isso, ela tá linda, tá muito bonita, mas tá com esse buraquinho aqui ainda. A oslo continua nessa formação, ó, tá lindona, a roseta central, cheia de filhinhos, olha que linda, e essa oslo tem uma coloração muito bonita, é verde, 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 é lindona, olha que show, e a a a a roseta é como se fosse uma rosa mesmo, fica aquela coisa mais linda, olha que show que tá esse vaso, essa é a oslo, aqui nós temos a laguna sanches, também, ó, roseta central, e a minha laguna, olha aqui, tá começando a dar carúncula, ó, tem a roseta central, e ela tá cheinha de filhotinhos, tá meio difícil mostrar ali, porque tá muito, muito vaso aqui, né, essa noite choveu a noite toda, e aqui, ó, é na varanda, mas elas pegam chuva, porque já tá fora da telha, mas olha que espetáculo que tá essa laguna, muito, muito, muito linda, cheia de gotículas, então é uma que forma essas rosetas maravilhosas, aqui eu tenho uma pequenina, que é a Sarah Jaime, ó, também roseta central, e tá saindo várias mudinhas em volta, eu espero que ela fique naquele formato, ó, de lá ainda não tem as mudinhas, mas de cá já tem várias mudinhas, que tá fazendo esse formato maravilhoso. Agora aqui, na minha estufa, tenho várias que tá fazendo esse formato lindo, ó, essa roseta central, ó, e essa tá começando agora, ó, a saia mudinhas laterais, essa, acho que é uma embricata, acho não, é, é uma embricata, a embricata faz muito isso, eu tenho várias que já estão com esse formato, fica lindo, né, esse aqui tá na cuia, 18, eu gosto de colocar nos vasinhos, mas eu tô sem espaço lá na minha varanda, pra mim colocar meus vasinhos de louça, então tem que esperar eu ver o que que eu vou fazer lá, então essa é a embricata, tenho essa, eu perdi a identificação dela, não me lembro qual que é, ó, é muito linda, eu tinha deixado até a haste floral da embricata, porque eu tava achando elas muito parecida, mas é diferente, e eu já vou tirar, porque aqui ó, já tem coxonilha aqui, na haste floral, a haste floral atrai demais coxonilha, essa aqui ó, é laranja, é, aqui bem forte, a outra era mais clarinha, olha que linda que ela tá, agora, olha as rosetas, tá com um pouquinho de praga, porque essa época de complicado, a gente usa defensivo, mas mesmo assim, ó, ela já tá enchendo, aqui, ainda não tá naquele formato bonito, que eu acho lindo, quando ela completa todinha, por volta, mas ainda não está, mas vai ficar, porque eu não vou tirar nenhuma dessas mudinha, vou tratar, né, jogar o álcool, jogar azitope, pra poder acabar com essas pragas, mas elas vão ficar nesse formato, olha que espetáculo que tá, a camaleon também costuma fazer isso, olha que linda, essa aqui tá só com duas, duas, duas rosetinhas, porque ela tava bem tomada de praga, eu tive que tratar, e aí, não tá naquela coloração, que ela transforma, né, fica de várias coloração, mas tá muito bonita a minha camaleon, olha que linda, essa é grande, cuia 18 também, tá bem grande, aqui eu tenho uma nobile, essa tá só com duas rosetas, mas eu tenho outra ali, que tá um sou, tô mostrando ela, porque eu achei que esse colorido dela tá muito bonito, saindo haste floral, essa aqui, que eu acho que é outra imbricata também, porque ela é bem parecida com aquela outra lá, ó, porque essa aqui já tá bem mais cheia, olha aí, essa já tá na cuia 21, olha o tanto de bebê que tem ali, olha o tanto que tem aqui, esse formato maravilhoso, que é a mamãe e suas filhinhas, olha que show, aqui a lilacina, minha lilacina não tá branquinha, porque batemos produto nela esses dias, então, tira pro hino, né, olha lá, cheia de filhotinhos, essa também não vou tirar muda, porque como todos sabem, a lilacina é muito lenta, lenta demais da conta, pra ela tá nesse porte aqui, ó, nesse formato cheio de bebê, ela deve ter uns dois anos já nessa cuia, aliás, tava na cuia 13, a gente vai deixando, vai deixando e depois vai dando um tamanho maior um pouquinho, pra ela expandir um pouco mais as raízes e crescer, né, eu tenho uma lilacina que tá na cuia, acho que tá na cuia 21, já tá passando da cuia 21, mas também é muito tempo pra ela chegar nesse porte. Olha essa nobile, não tá com aquela coloração daquela outra lá que eu falei pra vocês, mas essa já tá, ó, cheinha de filhotes, tá um show, porque essa aqui tava mais a sombra, ó, essa já tem filhote em volta dela todinho, só um espacozinho aqui, que não tem, né, logo vai nascer mais, e a coloração não tá aquele vermelhão lindo, porque ela fica um laranja avermelhado muito, muito bonito, é uma, acho que é que é véria, que é um show de beleza. outra imbricata, essa aqui se não me engano é imbricata rosê, porque elas têm uma diferençazinha, muito pouca, insignificante, só na coloração, tem uma ali que tá bem colorida, vou mostrar ela pra vocês, e essa aqui ela ela desformou, a roseta central dela diminuiu, ó, essa aqui, e cresceu as outras, mas também tá num formato lindo, bem diferente, e eu tô deixando, não tô tirando, ó, cresceu bem os caules, e eu acho maravilhoso deixar a suculenta no formato que ela quiser, às vezes ela fica bem troncuda, eu acho lindo, não gosto de cortar, evito, só quando dá algum problema que eu tenho que refazer o vaso, que eu tenho que cortar. Aqui eu tenho a crispate beauty, essa aqui também tá ficando maravilhosa, tá na acuia 21, olha o show dessa menina, tá aqui no lugar que ela não toma chuva, porque são plantas que não tem muita resistência à chuva, até tô preparando um vídeo para falar sobre essas plantas, que não tem muita resistência, ó, tem a filhotinha dela aqui, tem outra ali, essa não tá toda tomada igual eu gostaria, pesada gente, aqui outra, ó, outro filhotinho aqui, e eu vou deixar, vou tirar um pouco das folhas de embaixo, limpar ela, e vou deixar ela nesse formato lindo, com as filhinhas dela, já tive crispate beauty aqui, enorme, gigantona, só que também, é como a lilacina, é uma planta que desenvolve muito lentamente, é preciso ter muita paciência, eu vejo às vezes algumas pessoas falando que não consegue cuidar dela, que dá muita praga, gente, aqui comigo, e olha que minhas plantas pegam muita praga, porque é muita planta, e a gente não dá conta de manter tudo, então, pega muita praga, mas essa daqui, não tenho problema com ela, olha aí que espetáculo, ó, bem compacta, tá só com algumas folhas secas ali embaixo, que no caso, pode ter alguma coxonilha, que a hora que eu for tirar um pouco das folhas, pra levantar a saia dela, a gente bate o defensivo, mas tá linda, só que, deve ter o quê? Um mais de um ano nessa cuia. Outra que eu tô achando muito bonita também, não fica aquela planta compacta, mas é a Blue Waves, ó, tá bem grande, é uma cuia maior, que é 21, deve ser 23, tá linda, não tá colorida, porque aqui tá, tem sol, só muito quente, mas ele não é constante, tá chovendo bem aqui, na minha região, olha os filhotinhos, tem vários filhotinhos ali no pé dela, e o tronquinho tá cravejadinhos de mudinhas, vou deixar, e mais é esse lado, também é o lado que pega o sol mais da tarde, ó, então ela tá bem bonita, viu, não tá assim compacta, mas tá muito bonita, olha essa Kali, que espetáculo, ela não tá cheia de filhotinho, tem uma outra ali que tá, que eu vou mostrar pra vocês, mas olha o tamanho que tá essa menina, na cuia 21, e eu ainda tô deixando a floração dela, porque eu acho linda, é uma das florações mais bonitas dela, e da Gila, olha que lindo, se eu tivesse tempo de fazer cruzamento, aqui eu acho que tem algumas cápsulas de semente, eu vou deixar, enquanto não tiver praga vai ficando, mas tá linda essa Kali, essa aqui outra também, olha que linda que tá a central, também não sei a identificação dela, aliás, eu sei, mas eu perdi, eu tenho que procurar, porque eu tenho várias plantas dela, alguma deve estar identificada, ó, ela também já tá soltando os filhotinhos, na lateral, vou tirar um pouco dessa saia dela, pra dar espaço para os filhotes, olha que linda, tem que tirar algumas folhas secas, mas ela aqui, ela tava num espaço onde toma chuva, só tem o sombrite, então, ela tomou toda a chuva da manhã, da noite, a noite toda, gente, chovendo, essas daqui, ó, tá só num sombrite vermelho, então, elas tomam bastante chuva, ai, agora eu tiro do lugar e depois eu não acho, vou mostrar essa aqui também, olha, essa outra nobile, essa tá bem compactazinha e já tá mais colorida, tá vendo? Porque ela tá aqui, aqui pega um pouquinho a mais de sol, porque aqui só tá o sombrite vermelho, do lado de lá tem o plástico e o sombrite preto, olha que show que tá, olha, olha o filhotinho, então, ela fica mais compacta, tomando sol, ó, olha que verde lindo, e bem coloridinha nas pontas, sou apaixonada nessa, acho que é que é velha, nunca pesquisei, não, a nobile, muito linda, aqui nós temos a Humberto Vila, não é aquela que faz rosetinhas, mas ela vai enchendo de filhotinhos, tá vendo? Ó, tem a central, que eu já nem sei, acho que é essa aqui, ó, essa é a central, ó, e aí foi dando os filhotes, tá bem grande alguns filhotes e aqui tem uma porção pequenininha, que eu não vou tirar, tá? Vou dar uma limpeza, a gente tá sempre batendo defensivo pra não, por causa do olho negro, ó, infelizmente aqui tá bem pesado o olho negro, mas a gente vai, espero que todas sobrevivam a esse período, gosto muito desse período de chuva, né, apesar das pragas que tem, mas tem, as plantas se desenvolvem bem, aqui eu tô com a bancada que tem muita praga, ó, muito olho negro, mas olha essa aqui, olha essa menina, que espetáculo que tá, essa aqui é uma híbrida de gila, olha que show, tá aqui, ó, olha lá, as raízes dela já pegou na brita, tá lindona, mas já tem outras que, ó, essa aqui é uma híbrida da Mônica, dá muito olho negro, e eu bato sercobim, o metutufan e o sulfato de cobre, uma vez uma, uma vez outra e elas estão aí. A calha, essa aqui era uma bacia de calha, eu tirei uma aqui, aí ela morreu, o tronquinho morreu, olha aí, ela é diferente, ela não fica aquela cabeça central, ela vai dando várias cabeças, tenho essa de três cabeças, ó, essa daqui que já tá com quatro, essa aqui ficou com uma só, ó, mas não solta filhotinho aqui, ainda não, vou até separar essa aqui, quem sabe ela vai soltar os filhotinhos aqui, mas também é lindona demais, tá, ela com seus filhotes. Aqui, ó, tenho a Winter Sunset, a central, lindona, com esse monte de filhotinho aqui, ela fica no tempo também, ela toma sol e chuva, tem um sombrite aqui, mas protege muito pouco, mas é no sol e ela tá bem compacta, ó, ela fica maior, se ela tiver num lugar mais protegido, mais a sombra, assim, meia sombra, pouca, pouco sol, ela fica maior, só que não fica tão resistente. Ó, tá aqui, não tem praga, porque o sol ajuda, né, olha como que ela tá linda, cheinha de filhotes. Minha Lovely Reversa, ela não faz, mas, aliás, não, eu cortei ela, ó, eu cortei a roseta central dela, tá vendo? Porque teve uma cliente que queria uma Lovely Reversa, e eu não tinha nenhuma, cortei, ficou só os filhinhos, olha que lindo, mas já imaginou se ela tivesse aqui? Espetáculo que não tava. Olha, lindona, lindona essa Lovely Reversa, aqui outra, no Billy, no Billy, no Billy eu tenho bastante dessas mamãe com os filhotes. Vamos encerrar por aqui, ó, a Glauca, que não poderia deixar de mostrar, que é uma que fica maravilhosa, né, tá meio apertadinha aqui, eu vou ter que separar um pouquinho, pôr ela num lugar que ela tenha mais espaço pra esses filhotinhos dela se desenvolverem, ó, aqui tá bastante, tem bastante filhotes, tá uma roseta bem grandinha, ó, bem bonita, aqui toma sol, sol o dia inteirinho, chuva, e tá lindona. Essa daqui, eu não sei, gente, eu perdi muita identificação, porque às vezes alguém vem, tira as plaquinhas, e eu não gravei ainda, não sei qual que é, mas olha que linda também. Ela lembra muito a Beatrice, mas eu acho que não é. Ó, tá com seus filhotinhos, e muito filhotinho. Tem muita folha seca também, porque aqui a gente só pode mexer de manhã ou de tarde, que é onde pega o sol o dia inteiro, muito quente. Durante o dia não dá. Às vezes, na hora que eu tenho tempo, não dá pra mexer. Olha que maravilha! Essa daqui, essa também eu perdi a identificação dela. Ó, olha o filhotinho ali. Tá lindona também com seus filhotes. Tirei aço floral esses dias. Aqui tem mais, tem vários filhotes, muita folha seca que eu preciso tirar, mas também tá um show. Agora vamos encerrar nessa menina aqui, ó. Essa aqui é a Joy. Olha que show que tá essa menina. Ó, cheia de filhinhos. Todo em volta. Ó, olha aqui. Tem algumas formiguinhas aqui, né? E eu quero arrumar um produto pra me acabar com essas formigas. Olha que show que tá essa Joy. Também sol e chuva que tem outra. Ah, não. Aqui é a Runione. Não sei que era a Cali, mas é a Runione. Ó, tá na chuva. Olha a haste da Runione também, que linda. A floração dela. Então, gente, era isso. Eu queria compartilhar com vocês essas, as mamães e os seus filhinhos que formam essas rosetas lindas e colônias, né? É uma colônia. Só que uma colônia mais ordenada. uma colônia mais com formato. Porque as outras colônias vai, sim, pra todo quanto é lado, né? E essas estão mais formadas. Aqui também tem uma... Olha que linda essa melaco. Olha como que ela tá cheia de filhotinho em volta. Mas aí ela já vai fazendo tipo uma arvoretazinha e levando junto seus filhinhos. Então, gente, deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa minha mamãe com seus filhos. Se você gosta de equevérias, suculentas, que faz esse formato, que vai deixando os filhotinhos em volta, né? Debaixo das suas asas, como aquelas mamães protetoras, como a galinha faz com seus pintinhos, né? Protege tudo debaixo das suas asas. Assim são essas suculentas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.